Eu ando, vejo multidões fora do normal Sabia que esse dia eu ia viver Pensando no meu futuro internacional Tudo aquilo que eu sempre quis obter Mais do que dinheiro é visão futura Lotando mais casa, mantendo postura Cê só fala muito enquanto o nosso atura Sempre foi assim, cês que não atura Mantendo o foco Foi dessa forma que eu ganhei Com nada eu troco A base que me trouxe onde eu cheguei Eu só tenho uma vida Pra viver daquilo que eu compõe Eu te parto no peito e grito o gogulho Pra vocês que vivam daquilo que eu sonho Uh, uh, uh Estrela que os mena do game voltou Uh, uh, uh A bala que atinge seu inveja estralou Uh, uh, uh Estrela que os mena do game voltou Uh, uh, uh A bala que atinge seu inveja Quantas ruas percorri e cê não bota fé Quantas luas nascendi pelo bem da xé Quantas noites cê do me peça Nenhuma maneira justa de obter tudo que cê quiser comigo Muitas horas me perdi, cê me deu sua mão Eles me pediu no braço e não deram a mão Quando eu vejo de bom No momento que o império construído para imprecisão Fala cheia de nota, nota, estrada, beira a mar Nata, shows, enlota, nota, cota no payback Fala rota, inveja, foda, nódia, zem, brota A gang brota e que se foda, fake rockstar Colocaram no mando do seu pra fazer uma parada que ninguém esperava Só que na verdade agora só pensa pra todo mundo Que todo mundo escuta aquilo que a gente fala Eu sei que a bala enquanto eu repesa lá, vale e fala Tô lembrando do passado que me cega Pedi tempo com besteira dando ouvido pra uma mala Melo saco na presença, julga a morte na cerveza Que ela impede a sua comédia pela saco, leva pra lá Confiando em todo mundo, você nunca vai chegar Nunca vai chegar, nega, foco, seja máximo Cuidado com aquele que veio se aproximar Juga, quem será, ajudaria sempre a próximo Nunca, nunca vão acreditar Nunca, nunca, acreditar em mim Nunca, nunca vão acreditar Joga o jogo e eu conheço o fim Uh, uh, uh Estrela com os menas do game e voltou Uh, uh, uh A bala que atinge sua inveja, estralou Uh, uh Estrela com os menas do game e voltou Uh, uh A bala que atinge sua inveja Uh, uh Uh, uh